Teve início na semana passada o Festival do Peixe de Lagoa da Prata. Na segunda edição da festa, teve como palco da primeira noite o Bar do Misael. O trânsito foi interrompido para que as pessoas pudessem desfrutar de um espaço amplo. A festa contou também com a presença de várias autoridades do município. O prato da noite foi filé de surubim e a música ficou por conta da dupla Rick Zezé, a mesma que animou o Festival do Peixe do ano passado. A segunda noite do festival acontece hoje à noite no quiosque da Praia Municipal, no Bar do Beleleia.